Oi gente, eu já vi o Lucas, ele vai colocar os perfeitos aqui, ó. Essa torturação aqui, eu vou colocar ela com agulha americana, tá? Então, pra encaixar e ser mais fácil, eu pego um tupper, tupper é isso, pra quem não sabe. Ó, você rosquei a joia, pra ser mais rápido na hora da perfuração. Ó, já tá encaixada, tá vendo? Agulha americana, esse tamanho, é o 14, ó. Assim que eu fazer a perfuração, aqui eu já encaixo o tupper, aqui ó, e passo a joia, certo? Vamos lá. Ó, vocês tem que sair no lugar certinho da perfuração, gente, ó. Então, tome cuidado, tá? Passou, tá vendo? Aí vocês encaixam o tupper, ó, encaixado. E vai passando. Desencaixa, tira a agulha. Ó, puxou a joia. Aí vocês tiram, tá? Eu geralmente, eu gosto de segurar assim embaixo, ó. Só pra não correr o risco de já entrar. Você segurou na ponta da joia e tira o tupper. Ó, o tupper saiu. Agora tem que encaixar a pedrinha. Ó, encaixou. Aí vocês dão uma puxadinha assim, ó. Ficando por aqui. Agora eu só vou limpar. Ó. 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 Obrigado.